E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje está pra vocês mais Dragon Ball Legends E hoje galera, vamos aqui especular um pouquinho sobre a próxima grande celebração do jogo Que é o Legends Festival 2022, que vai ocorrer no próximo mês, em novembro E claro que já começaram a surgir algumas especulações e possíveis vazamentos do que pode indicar nessa celebração Mas logo de cara, uma coisa que é muito comentado nessa celebração é voltada a um Goku e Vegeta Super Saiyajin 4 LF Sendo que é uma versão tag igual os Blue Boys, né? Isso apareceu em alguns vazamentos que não se sabe ainda se são verdadeiros E eu a princípio achei que poderia ser verdadeiro, mas depois que eu comecei a olhar as informações desse vazamento Eu fui com o pé atrás, porque ele mencionava também que nós teríamos um personagem gratuito da Pan e o Piccolo Super Hero Sendo o Piccolo uma assistência e totalmente free to play E aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque agora a gente teve recentemente essa celebração do Super Hero Gohan Bishi, Pan e Piccolo Potencial Liberado E eu fiquei na dúvida, será que eles fariam um personagem gratuito desse jeito? Eu acho que não, agora que eles acabaram de lançar via Summer Então eu fico com o pé atrás sobre esse vazamento Mas, em relação ao Goku e Vegeta Super Saiyajin 4 LF Eu acho que é muito possível de acontecer E pra gente entender porque eu acho que isso pode acontecer Vamos ter que puxar informações dos dois jogos no baile de Dragon Ball Dokkan Battle e Legend Pra quem joga os dois, acho que talvez deve ter percebido que eles andam um pouco sincronizados com suas celebrações E lançando os mesmos personagens quase que na mesma época Esse foi um detalhe bem curioso Que é possível notar desde a celebração mundial do Dokkan Battle Que foi uma celebração voltada ao filme do Cooler Os dois filmes dele Sendo que na parte 1 foi o primeiro filme dele Em que trouxe um Cooler LR da forma final Mais um Goku Super Saiyajin LR E nesse meio tempo no Legend tivemos aí o Cooler LR Forma final que é também um LF muito poderoso Mas já perdeu o destaque graças ao Gohan Beast Um pouquinho depois dessa mesma celebração Na parte 2 tivemos a chegada do Metal Cooler LR Junto de um outro cara de LR de Goku e Vegeta Super Saiyajin E pro Legend o que nós tivemos? Um Metal Cooler gratuito Então olha só que interessante Então coisas começaram a se alinhar e continuaram a partir daí Um pouquinho depois no Dokkan Battle Nós tivemos aí o lançamento da Pan Tech Dokkan Fest E olha só O Legends trouxe o Zenkai da Pan GT Azul Então mais uma coincidência bem curiosa O que faz a gente chegar na celebração atual dos dois jogos O que o Dokkan Battle e o Legend estão trazendo de celebração no momento atual? Dragon Ball Super Super Hero Claro que dessa vez não são os mesmos personagens O Dokkan Battle trouxe o Gama 1 e Gama 2 Dokkan Fest E o Legends trouxe o Gohan Beast Pan e Piccolo Potencial Liberado Mas de todo modo, por mais que não são os mesmos personagens É possível notar que eles estão seguindo os mesmos temas em suas celebrações O que acaba sendo muito curioso E com isso a gente consegue agora tentar especular com o Legends relacionando ao Dokkan Porque por exemplo O que nós teremos provavelmente no Dokkan Battle Que vai acontecer ao mesmo tempo do Legends Festival 2022? Celebração Super Dragon Ball Heroes Já acabou de receber algumas primeiras informações da celebração E no site japonês do Heroes Que eles trouxeram algumas informações do 12º aniversário Eles mostraram algumas imagens de alguns personagens que vão aparecer na celebração do Dokkan Tivemos a confirmação dos Super Hearts E olha só Um Goku e Vegeta Super Saiyan 4 Limit Breaker A versão Xena dos dois personagens Então isso já fica um pouco curioso Porque é bem possível que esse Goku e Vegeta possam ser os personagens de maior hype da celebração Claro que ainda surge uma especulação muito fora de ter um Godita Um Vegeta porque ele também aparece nos arcos respectivos do anime do Heroes Que aparecem esses personagens Então pro Legends Se eles fossem acompanhar a mesma ideia Faria total sentido ter um Goku e Vegeta Da versão GT Verso 4 Como se fosse um personagem Tag Eu acho que faria total sentido E eles estariam mais uma vez aí Alinhados com as suas respectivas celebrações Então seria bem curioso Claro que assim No Legends Festival A gente sabe também que normalmente eles tentam trazer Alguma mecânica nova Alguma coisa inovadora Por exemplo O Legends Festival que trouxe o Goku em superior presságio Introduziu as Unique Gouges A celebração Legends Festival Dando passado Trouxe o primeiro personagem Tag Que foi os Blue Boys E nessa celebração A única coisa que eu consigo pensar Que poderia ser interessante Seria algo voltado a uma mecânica de fusão A gente não tem isso ainda no jogo E acho que eles poderiam introduzir com um personagem Tag Mas não sei como que eles poderiam fazer Talvez poderia ser tipo um Goku E Vegeta Super Saiyan 4 assist Se não um dos dois assistência E aí o Tag poderia ser pro Godita Poderia ser algo do tipo E ele poder ter um efeito diferente Em outros personagens Tag Acho que seria um detalhe interessante Ou poderia ser um personagem que é Tag mesmo Goku e Vegeta E eles podem ter uma terceira mecânica Que faz a fusão Pode ser também Dá pra eles inventarem bastante coisa E claro que eles teriam que ver Como que isso poderia afetar Porque imagina Um personagem Tag Triplo Digamos assim Ele tem a vantagem e desvantagem Com o normal Aí tem a desvantagem reversa E poder ter uma terceira opção Com a fusão Poder ser meio maluco Mas eu também não sei se poder ser algo muito OP Mas de todo modo Seria muito legal ver uma mecânica de fusão Porque a gente não tem até então Alguma mecânica do tipo E os personagens Tag Acabam sendo os personagens perfeitos Pra receber esse tipo de habilidade E também faz um bom tempo Que a gente não recebe Um novo LF Tag Ou um personagem Tag Os últimos que vieram Foram os Androids 17 e 18 Que vieram juntos No Xtreme Tag E desde então Nós não recebemos Mais nenhum personagem Dessa mecânica Então também seria um bom momento Para eles tentarem trazer Esse Goku e Vedi Então na minha opinião Eu acho que tem uma chance Muito alta De a gente ver Esses personagens Virem para o Legends Festival Agora a questão fica Quem que pode ser O segundo banner Que vai acompanhar Nessa celebração Normalmente o Legends Festival Também acompanha dois banners Sendo que um Acaba sendo meio que o principal Provavelmente seria O Goku e Vegeta Super Saiyan 4 Nesse caso Eu acho que seria legal O segundo banner Se fosse voltado Ao Dragon Ball Super Porque faz um bom tempo Que a gente vê Essa temática de Dragon Ball GT E Dragon Ball Super Ao mesmo tempo A gente teve isso No segundo e terceiro aniversário No quarto aniversário Foi um pouco diferente Tivemos outros arcos Diferentes sendo abordados Tornado do Poder Filme do Tapion E Saga Majin Buu Com Vegeta Ultra E agora seria legal Eles retomarem aí Com alguma saga do Super Que não tem uma grande Representação Como um LF Por exemplo Talvez um Goku God Um Goku Blue Ou Vegeta Blue Ou até mesmo Frieza Dourado LF Seria muito legal Se tivesse uma representação Desses arcos Se não tiver uma grande Representação Ou até quem sabe Pegar talvez O arco do Universo 6 Contra o Universo 7 E talvez trouxer Um Hit LF Seria muito legal O Hit eu acho que também Tem pouca representação Do personagem E acho que seria muito legal Se ele voltasse aí Com tudo Até mesmo se fosse uma versão Do Hit do Tornei do Poder Porque os que tem no jogo Eu acho que é voltado Antes desse arco Então seria legal também Com uma especulação Mas acho que tudo Que eu consigo pensar Até o momento Seria muito voltado A um Goku e Vegeta Super Saiyan 4 LF Tag Eu acho que pra mim É a maior possibilidade E é o que todo mundo Tá comentando Especialmente pegando Esses fatos aí Do que anda acontecendo Com Dokkan e Legends Ao mesmo tempo Agora o que eu também Espero que aconteça Na celebração É também voltado Ao formato dos banners Eu espero que eles mantenham Aquela coisa de Z Power vezes 3 Chance de Sparking Vezes 3 Igual o Legends Festival Do ano passado Desde que lançou Esse formato de banner A gente viu Os formatos adaptarem Pra uma chance Vezes 2 Mas seria legal Como essa celebração É gigante pro Legends Seria legal eles voltarem Com a chance Vezes 3 Mas por aí Vou ter que esperar Pra ver E vamos ver O que vai acontecer Lembrando que a gente tem Praticamente um mês Ainda pra esperar Pelas informações Pelas novidades Eu tô bem empolgado Mas vai ser bem interessante Ver dois jogos nobiles Com celebrações Super interessantes E até pessoal Eu tô muito animado Pra ver Essa celebração Do Heroes Dentro do Dokkan Mas agora galera Quero saber de vocês Comentem o que vocês esperam Dessa próxima grande celebração Do Dragon Ball Legends E caso você não estiver Inscreta aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir Mais novidades Notícias e gameplays Voltado a jogos de Dragon Ball Seja os consoles Ou jogos ou baile É isso galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo